Vamos, ônibus pega fogo em pleno centro de Cuiabá. O ônibus da suspeita é de que um curto-circuito no coletivo tenha provocado incêndio. Com os detalhes nós temos Daniel Santos, no centrinho de Cuiabá, ele é o coração de Cuiabá. Olha, mostra Daniel. Centro de Cuiabá, nós estamos no cruzamento entre Barão de Melgaço e Getúlio Vargas. Um pouco mais à frente você já vai vendo aí a movimentação da equipe do Corpo de Bombeiros. Polícia militar também presente no local. A informação que nós recebemos é de que um ônibus acabou pegando fogo. E à direita você já tem a imagem aí e muita fumaça. E completamente destruído. Acabou atingindo também a fiação, a parte de telefonia, internet. Os cabos acabaram sendo derretidos por esse incêndio. Eu estava passando com o carro, parei ali, mas aí as meninas dizem que foi um incêndio que começou no motor. Eu estava pensando que fosse algum fogo criminoso, né? Mas não. Aí foi a aquecimento do motor, o pessoal desceu, tinha umas cinco pessoas, o motorista. Só. Descer, alavancou. Muito rápido. São de 15 minutos. Parei o cabo no meio da rua para dar socorro para mim, para poder. E nisso o fogo já estava tomando conta do ônibus? Do ônibus, do ônibus. Quando eu retornando pela Barão do Melgaço, vi o senhor demitiu parado. Aí ele dizendo, apoia, apoia. Eu falei, o que está acontecendo? É roubo? O que é? Aí ele me disse, falou, não, não é roubo não. É o ônibus pegando fogo. Falei, tem alguém preso? A primeira coisa que eu perguntei, falou, não tem mais ninguém. Aí parei, verifiquei a varicidade como era. Aí pedi apoio ao bombeiro, fui ligar nas condições para cercar o local. Começou sair a faísca debaixo do motor ali, do capô ali, e fui maciar. Eu abri a porta, o passageiro desceu, quando eu fui, eu abri o capô para ver se estava o tempo de apagar, e o fogo já veio da minha cara, não deu tempo de fazer nada mais. Tinha extintor? Tinha extintor, tudo. Mas não deu tempo, não. É muito rápido. No painel não apareceu nenhuma alerta? Não, nada, nada. Nada? Nada, foi rápido. Na tua experiência, o que é que pode ter acontecido? Creio que parte elétrica, né? Algum curto, né? Começou sair a faísca e já comecei a sentir. Os passageiros conseguiram sair a tempo? Você ainda conseguiu abrir as portas pelo painel? É, quando começou a subir a fumaça, eu já parei e abri as portas, porque os passageiros apavoram, né? Qualquer fumacinha, eu já abri a porta, mas aí todo mundo desceu. E o prometer a função ali pelo painel, de repente, de você não conseguir abrir as portas do ônibus? É, no começo eu achei que não ia abrir. Eu puxei a chave, ela demorou um pouquinho, mas logo ela abriu. Aí todo mundo desceu, e desci também. Não houve nenhum ferido aí? Não, graças a Deus, não. A primeira providência foi isolar o local, né? Pra não vir acontecer outro acidente. E em seguida o combate ao incêndio, né? No veículo. A gente já tá controlando a chama, já tá controlado praticamente, só fazendo rescaldo mesmo. O segundo passo agora é fazer uma lavagem de pista, porque derramou muito óleo e pode vir causar mais acidentes aí, principalmente com motociclistas. Como foi bem próximo ao poste, a parte elétrica foi danificada e faz algumas explosões mesmo. Mas já foi, só a energia já tá aqui no local, já desligou a parte da rede, já tá sem risco pra população. As imagens são do Itacir Meirel, o apoio do Juarez Emílio, Daniel Santos, aqui da Getúlio Vargas, com o ônibus completamente destruído para o Cadeia Neles.